relativo à suspensão ou remoção de contas na Exoambo ou qualquer plataforma de mídia social. Por favor, forneça esses documentos o mais rápido possível, mas não depois das 17 horas do dia 4 de junho de 2024, ou seja, 15 dias depois. De acordo com as regras da Câmara dos Representantes, o Comitê Judiciário tem jurisdição para conduzir a supervisão de assuntos relativos à liberdade civis para informar sobre possíveis reformas legislativas. Além disso, a Resolução nº 12 da Casa autorizou o subcomitê seleto do Senado sobre a Arromanização do Governo Federal a investigar, abre aspas, questões relacionadas à violação das liberdades civis dos cidadãos dos Estados Unidos. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato com a Comitê, blá, 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 blá. Entendam, a Casa caiu. Entendam o que isso significa. O Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos, da Casa dos Representantes, está abrindo a caixa preta da cooperação semiclandestina entre o Xandão e autoridades de outros países, como o FBI. Na verdade, entre todo o STF, TSE e o FBI. Ora, vejam, isso é fundamental, porque a reportagem do David Agab, muito bem feita, mostrou como veio do FBI todo o framework de combate à desinformação usado pelo TSE até antes do Alexandre. E eu denunciei esse caso na minha audiência. Agora, a gente tem finalmente a possibilidade de ter acesso a esses documentos. Lembram? Todas as decisões do Xandão ficaram em segredo durante anos e nenhuma da porra das instituições brasileiras fez nada a esse respeito. O banana do nosso presidente do Senado não fez nada a esse respeito. A gente só conseguiu acesso a essas decisões absurdas graças à intimação feita por este comitê ao X. E aí o rei ficou nu. O mundo inteiro viu que as decisões eram decisões de uma página sem substância nenhuma, contrariando o código... O marco temporal da internet. O marco temporal da internet do Brasil. Marco temporal. Daqui a pouco alguém vai falar aqui. Então, a gente começou... Agora, a gente vai ter a lupa sobre essa cooperação clandestina que leva o FBI a fazer uma ligação de intimidação com o jornalista. Not on my watch. Não pra cima de moar. Porque agora Deus sabe... Marcos Civil da internet. Muito obrigado ao chat. Deus sabe o que vem daí. Mas isso é um exemplo de repressão transnacional. E isso é algo que o Brasil tem feito em outros lugares. Você entendeu o que é repressão transnacional? Transnational Reception. Esse é um expediente que é utilizado por governos ditatoriais no mundo inteiro. O Alexandre está usando os mesmos instrumentos que o Putin, que o Xi Jinping, que o Ayatollah do Irã utiliza. Repressão transnacional são as ações tomadas por governos autoritários para intimidar, assediar, vigiar, ou então ameaçar ou prejudicar os cidadãos ou as comunidades de diáspora, como eles chamam aqui, que estão vivendo no exterior.